Olá, o Radar AMM está no ar com os seguintes destaques. MP em Movimento, evento do MPMG em parceria com a AMM, é lançado em Montes Claros. Primeiro Fórum Mineiro Eleitoral reúne autoridades e renomados especialistas para discussão de temas ligados ao período eleitoral. EGM tem diversos cursos programados ainda para este mês de abril e os cursos de maio já têm dias e datas confirmadas. As inscrições já estão abertas. O Radar AMM está chegando! O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. MP em Movimento MP em Movimento, evento do MPMG em parceria com a AMM, foi lançado em Montes Claros, no Norte de Minas, essa semana. Para uma plateia formada por prefeitos, vereadores e procuradores de municípios e câmaras municipais, membros da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade do MPMG discutiram o tema Ocupação da Máquina Pública, Cargos Comissionados, Contratação Temporária e Provimento Derivado. Nós temos que construir soluções, que é o que o povo exige das nossas instituições, das prefeitas e dos prefeitos. Agradeço a AMM mais uma vez por essa parceria. Esse projeto busca a aproximação do Ministério Público com os poderes executivo e legislativo para que a gente possa contribuir para a elaboração de leis compatíveis com a Constituição. A participação da AMM é fundamental para viabilizar um evento como esse e para permitir que essas construções conjuntas sejam realizadas entre o Ministério Público e os municípios representados. É justamente para facilitar ao gestor a oportunidade e oportuniza o município de fazer uma gestão fiscal mais responsável. A EGM está com diversos cursos programados para as últimas semanas de abril. Um deles, Comunicação para Mandatos Estratégicos, a conexão entre as ruas e as redes, que será realizado nos dias 24 e 25 de abril, quarta e quinta da próxima semana. Inscrições no nosso portal. E no nosso portal também você confere a programação completa dos cursos ainda neste mês de abril e os já programados para o mês de maio. O primeiro Fórum Mineiro Eleitoral está com inscrições ainda abertas. O evento acontece nesta próxima semana, nos dias 23 e 24, no auditório do TCE-MG em BH. Durante os dois dias, autoridades e renomados especialistas vão discutir temas importantes no que diz respeito ao período eleitoral. Vem aí o 39º Congresso Mineiro de Municípios, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho, no Expo Minas, na capital mineira. Promete ser um espaço fundamental para o debate e orientação sobre os desafios e perspectivas dos municípios diante do cenário político, que é o período eleitoral que está se aproximando. O Radar AMM é produzido por toda a equipe de comunicação da Associação Mineira de Municípios e volta numa próxima edição. Valeu!